Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta para mais um tutorial de utilização do Microsoft Teams. Nosso tutorial de hoje será diferente dos conteúdos que temos publicados até aqui. Reunimos as principais dúvidas que surgiram nos comentários sobre o Teams e vamos mostrar de uma forma prática como resolvê-las. Lembrando que se sua dúvida não foi solucionada, pode deixá-la aqui nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo não seja sobre ela. Sem mais delongas, vamos à dúvida número 1. Como apagar um arquivo ou mensagem? Essa tem sido a principal pergunta entre os comentários e agora eu vou ensinar a você como fazer. Na tela inicial do Microsoft Teams, selecione a conversa após excluir o arquivo ou a mensagem. Aqui na minha conversa escolhida, eu já compartilhei um arquivo com o André. Veja que no chat aparece uma mensagem de compartilhamento e na guia arquivo o mesmo estará disponível. Para deletar, é só clicar nos três pontos localizados ao lado da mensagem e selecionar a opção excluir. Veja que a mensagem que continha um arquivo já aparece como excluída. Ao fazer isso, o arquivo que estava nela também é automaticamente excluído da base de arquivo do Teams. Se quiser ter certeza de que esse arquivo foi mesmo excluído, é só acessar a guia arquivos localizada na barra de ferramentas, de conversas e históricos de todos os arquivos enviados. Como você pode ver, o arquivo que eu excluí não se encontra mais disponível. Tudo certo? Então vamos para a dúvida número 2. Como saber quem está me tirando da reunião? Para começar, vale ressaltar que isso envolve as permissões de cada reunião. Somente o organizador de uma reunião tem todas as permissões possíveis, seja para excluir alguém de uma reunião ou para mudar o nível de autoridade de outros participantes. Mas como nunca explicamos de fato como é criar uma reunião em todos os detalhes, vamos exemplificar um pouco esse recurso. Acesse a aba Calendário e clique na opção Criar Nova Reunião. Agora, adicione um título e em seguida selecione os participantes. Como vocês podem ver aqui, eu adicionei o André e a Ana. Feito isso, selecione a data e a hora que ocorrerá a reunião e clique em Salvar. Veja, com a reunião pronta, ela aparece em destaque no calendário. Agora que você já aprendeu a como criar reunião, vamos alterar algumas configurações de permissões dos usuários dentro dela. Clique na caixa em destaque. Como sou organizador, só eu consigo ter acesso a essa página para edição. Os outros membros inclusos conseguem apenas visualizar a página de reunião. Agora, vamos clicar em opções de reunião. Uma nova guia se abre e é através desse menu que você personaliza a sua reunião. Veja as opções que aparecem. Ignorar o ano. Significa selecionar as pessoas que eu desejo que ignore essa solicitação. Por padrão, é recomendado deixar selecionado a opção Pessoas na minha organização. Sempre permitir que os chamadores ignorem o log, quer dizer que as pessoas podem desconsiderar essa reunião se quiserem. Anunciar quando os chamadores ingressarem ou saírem da reunião. Aqui você recebe um alerta sobre quem entrou ou saiu da reunião. Quem pode apresentar? Essa é a pergunta chave. É através dessa opção que você pode decidir sobre quem tem permissão para editar ou apresentar dentro da reunião. Se eu colocar a opção Todos, todos que estiverem incluídos na reunião podem tirar membros, editar, apresentar e compartilhar a tela. Se eu seleciono a opção Apenas pessoas específicas, apenas pessoas que eu selecionar terão acesso à opção Somente eu. Já disse por si só, somente o organizador pode tirar ou incluir membros, como também editar a reunião. Após realizar todas as configurações desejadas, basta clicar em salvar. Veja que um ícone de concluído aparece e isso quer dizer que todas as alterações foram realizadas com sucesso. Tudo certo? Vamos para a nossa próxima e última dúvida de hoje. Como alterar a foto do perfil? Muita gente tem perguntado sobre essa função e é muito simples mudar a foto. Olha só, aqui no desktop, clique nas iniciais do seu nome localizados na parte superior do aplicativo. Ao clicar, veja que aparece um menu muito funcional e sua primeira opção que aparece é alterar a imagem. Clique sobre ela. Agora, é só carregar a imagem que deseja e se encontra no seu computador e clique em salvar. Prontinho, sua nova foto do perfil já está atualizada. Veja agora como fazer essa mesma alteração na versão mobile do aplicativo. Abra o aplicativo do Microsoft Teams. Para alterar sua foto na versão mobile, é só clicar nessas três faixas localizadas à esquerda do aplicativo e clicar na bolinha que possui as iniciais do seu nome. Ao clicar, veja que aparece seu nome, cargo e e-mail. Clique sobre a foto e selecione a de sua escolha na galeria do seu celular. E é só clicar em salvar. Fácil, né? Então, pessoal, das dúvidas tiradas, conseguimos solucionar o seu problema? Caso ainda possua alguma dificuldade de usabilidade com o Teams, não se preocupe. Em breve, faremos mais vídeos resolvendo as dúvidas que recebemos por aqui. Caso queira fazer alguma pergunta, não deixe de entrar em contato ou deixar nos comentários abaixo. Quem sabe no próximo não é a sua dúvida que a gente resolve. No mais, se inscreva no canal da BHS e ative as notificações para receber nossos próximos conteúdos. Logo, traremos muito mais novidades para vocês. Um abraço e até o próximo tutorial.